Estamos na melhor época de vendas do comércio. Com isso, muita gente aproveita a oportunidade para ter um emprego temporário, já que isso pode ser uma porta para o emprego com carteira assinada. Neste ano, 159 mil vagas de emprego foram abertas em todo o país para o mês de dezembro e é quase três vezes a população de Guaxupé. Mas os empregados temporários também têm direitos e deveres nesta relação com os empregadores, mesmo que por pouco tempo. E para falar sobre isso, eu recebo no nosso estúdio o advogado trabalhista Celso Antônio Barbosa. Doutor Celso, bem-vindo ao Jornal TV Sul. Olá, agradeço o convite, Carol, do Jornal TV Sul para esclarecer alguns pontos sobre o trabalho temporário. Bom, doutor Celso, o que é o trabalho temporário? Existe um limite mínimo de tempo para que o trabalhador atue em uma empresa? Olha, o limite seria de 90 dias no mínimo, podendo ser contratado por menor tempo ou maior tempo, dependendo sempre da necessidade da empresa. E doutor Celso, os trabalhadores temporários, eles podem ser contratados diretamente pelos empregadores ou é necessário o intermédio de uma empresa especializada em terceirização? Eu entendo que a melhor forma de contratar um trabalhador temporário seria através de uma empresa de trabalho temporário. Por quê? Se o Ministério do Trabalho fizer uma inspeção na empresa e constatá-lo, vai haver uma denúncia pelo Ministério do Trabalho em relação a esse empregado temporário. Bom, e o trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos do trabalhador permanente? São relativos. O artigo da Lei nº 6.019 fala quais são os assegurados aos trabalhadores temporários que são os seguintes condições. Remuneração equivalente a recebido pelo empregado que ele substituiu. Jornada de 8 horas e horas extras com 20%. Férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno, indenização por dispensa sem justa causa ao término normal do contrato de 1 dozeavos do pagamento recebido. Seguro contra acidente, proteção previdenciária. E vai registrar na carteira dele o trabalho temporário. Não como empregado, mas em observações gerais, o trabalho temporário dele. E quando que a empresa pode ter esses trabalhadores temporários? Aí já vem de uma interpretação do artigo 2º da Lei nº 6.019, que, para a configuração do trabalho temporário, pressupõe a existência de empregos efetivos da empresa e aqueles que tiveram que se afastar da empresa. O afastamento, quando ocorre a interrupção do contrato de trabalho. Por exemplo, nas férias, afastamento de 15 dias da licença médica e outras causas de sobrestamento do contrato de trabalho. Da suspensão do contrato de trabalho, é quando a licença médica superior a 15 dias auxílio-doença previdenciária, auxílio-doença acidentária, licença-maternidade. Quanto à suspensão prolongada do contrato de trabalho, não é justo a contratação temporária. E nem, tampouco, quando da aposentadoria por invalidez. Salientando só uma coisa, que o trabalho temporário é inadmissível na zona rural. Ele é só urbano. Bom, e doutor Celso, o senhor até falou que recentemente houve uma mudança nessa legislação do emprego temporário. Que mudança foi essa? E como é que ela pode afetar as empresas, contratantes e os contratados? É um processo que está em estudo no Senado Federal que o trabalho temporário até 14 dias não seria objeto de nenhuma garantia para o trabalhador. Mas eu acredito que isso não vai vingar no seio da lei. Bem complicado isso. É bem complicado. Tá certo. Doutor Celso, muito obrigada pela participação aqui no Jornal TV Sul. Eu que te agradeço. Qualquer outra coisa que precisar, estou à sua disposição. Muito obrigada. Bom, e se você quiser ver novamente esta e outras entrevistas do nosso quadro, basta acessar o nosso site, o tvsul.tv.br. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o aparecimento de barbeiros na zona rural de Guaxupé. A gente volta em instantes.